Tanto mês, tantos anos Mais prisão de mar É mais nossa vida, nossa salvação, nossa castiga Longe do amor, do carinho, do amizade Perdido no céu, na hora de chovar a gel É mais nossa vida que detemos em tempo de livrar o bonde de nós Para que a brisa na natureza, da que a tiga o bonde de nós Que se volta a salvamento De volta a encontrar terra, até salta a caixa da Coreia Na esperança de encontrar uma família, um amigo Um copo a mais, criou-lhe uma holandesa Tanto uma conta, tanto uma conta Para passar a mão na carteira Em vez de sanguínea para frasera Está crer nos mesmos anos de castigo Tanto mês, tantos anos Mais prisão de mar É mais nossa vida, nossa salvação, nossa castiga Longe do amor, do carinho, do amizade Perdido no céu, na hora de chovar a gel Nesse mar nós vira que detemos em tempo de livrar o bonde de nós Para que a brisa na natureza, da que a tiga o bonde de nós É mais nossa vida, nossa salvação, nossa salvação É mais nossa vida, nossa salvação Búi, é, pico pirpirinha Ai, gostou, é, também a salvação Chamba, passa pera na virinha Só fica na estela, não tem maté Chamba, passa pera na virinha A moça fica neste ar, a-me te matar Arverinha é pobre, mas pobre de coração grande Arverinha é pobre, mas pobre de coração grande Castigo na vida, meu Deus Ainda há dias, um de nós Até passei na Paris, até o Cabo Verde Deixei-se imenso, cianos de castigo Dentro de taxis Tanto mês, tantos anos, na expressão de mar Esse mar, nossa vida, nossa salvação, nossa castigo Longe do amor, dum carinho, dum amizade Perdido no oceano, ora só a la chua, a rechel Nes mar, nossa vida, aqui de tempo, se tem de livrar algum de nós Paca a pris de sinaltoreza, tá sacrificando algum de nós